E vamos começar a nossa conversa com o professor Gustavo Tomazini, que é o coordenador do vestibular da Escola de Enfermagem Vence Arlau Brás. Professor Gustavo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Oi, Otávio, bom dia, é um prazer, é um todo meu estar aqui. Bom dia, ouvintes da Panorama, né? Eu sempre digo, a gente vem aqui é super bem recebido, né? A gente se sente em casa, praticamente, estamos aqui com vocês. Obrigado, professor. Mas estão em casa mesmo. Ah, sim, obrigado. Professor, vestibular da Escola de Enfermagem Vence Arlau Brás no final do ano. Exatamente. Então vamos falar rapidamente do curso da Escola de Enfermagem, que é um curso tradicionalíssimo e poucas pessoas sabem, um dos mais bem conceituados no Brasil. Ah, sim, claro, Otávio. Eu sempre, eu também sou professor de cursinho, então sempre vem uma pergunta pra mim. Gustavo, como é que eu faço pra escolher a minha faculdade? A minha orientação é sempre uma, pra qualquer curso que a pessoa me perguntar. Você procura a página do MEC, que é uma página do Governo Federal, não tem nada a ver, não tem rabo preso com instituição nenhuma. Procura o IGC, que é o Índice Geral de Curso. Procura a avaliação que os alunos tiveram da ANAD e vê a pontuação deles. Então quando você fizer essa análise, você sempre dá preferência que tiver as melhores pontuações, é lógico. Então se você pegar, por exemplo, da Faculdade de Enfermagem, a gente tem tanto o IGC média 4, que vai no máximo de 5 pontos, e a ANAD nota 4, no máximo de 5. Então realmente nós estamos assim, entre as faculdades que tem maior destaque na enfermagem no Brasil. Ou seja, considerando que nós estamos numa cidade interior, né, e é uma faculdade, ela é tradicional, mas dentro da sua humildade, ela tem um trabalho muito elaborado na escolha do seu corpo de docentes, né, é uma conquista fantástica, né. Ah, sim, eu digo, a faculdade é a direção, são os docentes e são os demais profissionais, secretários, faxineiros, todos integrados, né, dando o melhor, o ambiente ser o melhor possível e a gente conseguir realizar o melhor trabalho. Agora vamos falar do curso em si. Muitas pessoas, nós estamos falando agora para mães e pais e também para jovens que estão naquela fase de que não sabe para que lado corre. Fica assim, ai pai, eu tenho que fazer vestibular, mas não sei o que eu faço. Eu não sei se eu faço direito, se eu faço engenharia, se eu faço medicina, se eu faço biologia. Tem alguns que falam assim, eu vou fazer biologia marinha, a gente está até longe do mar, né. Eu quero fazer biologia marinha. Quer trabalhar em Itajubá depois. Quer trabalhar, é, e por aí vai. A quem você indica o curso de enfermagem? Lembrando que o curso de enfermagem é um curso de nível superior. Ah, sim. A quem você indica? Qual é a vocação que essa jovem ou esse jovem tem que ter para optar por essa carreira? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa ter interesse em cuidar das pessoas, o interesse do cuidar. O interesse é assim, de trabalhar em prol, né, do próximo, assim, do benefício mesmo do cuidado da pessoa. Então eu acho que é esse o primeiro quesito. A pessoa ter afinidade com a área de saúde, né, porque vive no ambiente, independente da área que for seguir, vai ser um profissional da área de saúde, está sempre, né, disposto a ajudar, disposto a cuidar do próximo. Eu acho que isso é o fundamental. O que mais? Bom, né, eu acho que outros quesitos, assim como, é, até, é, questões assim, né, da própria afinidade da pessoa. O enfermeiro é um profissional que tem que estar disponível várias horas, né, é um profissional que, né, tem uma questão, às vezes deixa um pouco a família de lado, porque tem que se dedicar ao trabalho. Então a pessoa que tiver esse perfil, tiver essa característica mesmo. Agora ele pergunta uma coisa que sempre é preocupação dos pais e acaba influindo muito na escolha da carreira. Agora, remuneração, como é que, e como é que está o mercado de trabalho para o profissional, não técnico, mas o profissional de nível superior de enfermagem? Olha, eu acho que como qualquer profissão, você tem as boas remunerações e tem as ruins. A gente tem sempre aquele ditado, né, a melhor maçã está sempre no maior galho, né, no galho mais alto. Então, evidentemente, a pessoa que se propor a trabalhar, a estudar, evidentemente, que não existe milagre, né, vai conseguir uma remuneração muito boa. A gente conhece profissionais que recebem até 5, 6, 7 mil reais na área de enfermagem, que é uma remuneração ótima, né. Agora ele pergunta, o mercado de trabalho como é que está na absorção desses profissionais? Está bem, está aquecido, está expandindo, porque nós sabemos que na área técnica, na área das matemáticas, na área de construções, por exemplo, as engenharias estão bombando porque o Brasil está crescendo na sua estrutura. E, por outro lado, nós temos, como você falou, cuidar das pessoas. Nós temos uma população que está envelhecendo, né, o número de pessoas entrando na terceira idade, ela cresce de maneira exponencial. Aí eu pergunto nesse sentido, o mercado está em expansão, ele está absorvendo os formados na área de, na escola de enfermagem? Sim, ele absorve, sim, tá. A questão, evidentemente, os maiores centros têm maiores oportunidades. Isso é básico, acho que, em toda profissão. O que falta hoje é uma carência de bons profissionais de enfermagem. Então, hoje, nós temos uma infinidade de faculdades de enfermagem em Minas Gerais. Então, a quantidade profissional que você tem, mas que não cumpre os requisitos mínimos, né, mesmo com o diploma de nível superior. Eu sempre digo, né, é diferente você ter o diploma de nível superior, você realmente ter o nível superior. Sim. Então, hoje, tem muito profissional parado porque, infelizmente, ele não tem a qualificação adequada, não chegou a se formar de maneira correta. Agora, eu te pergunto, a pessoa tendo, como no seu currículo, o diploma da escola de enfermagem vem ser lá o Brás, que é nota 4, é quase nota máxima no MEC, é vantagem, dá vantagem para esse candidato? Eu conversei esses dias, foi interessante te perguntar, com um professor nosso, que foi fazer residência, né, no Celso Pierre, que é o Hospital da PUC Campinas. E ele disse uma coisa que eu achei bem interessante. Lá no hospital, o ano passado, entraram também vários alunos de outros locais, né, de tantas faculdades. Então, faculdades do Rio Grande do Sul, faculdades Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e um profissional nosso, né, da escola de enfermagem. E ele estava contando que as meninas, né, todas trabalham bem, mas a menina da enfermagem, ele destacou, falou, ela tem uma experiência, né, por ter, né, todo o campo que ele fez aqui na Santa Casa, no hospital escola, muito bom. Então, assim, ele destacou, falou, olha, todos são bons, mas aqui ele mostra uma experiência maior, é um nome que não se esquece mais do ambiente onde a pessoa foi trabalhar. As inscrições já estão abertas? Não, as inscrições no nosso vestibular, elas estão abertas desde o dia 10 de setembro e vão até o dia 27 de novembro. Até dia 27 de novembro. As inscrições podem ser feitas como? Pela internet. Nós temos o site www.ewb.br, onde a pessoa vai entrar, vai ter um ícone, né, vestibular, inscrição de vestibular, a pessoa acessa, eu aconselho a pessoa a ler o edital, evidentemente, antes, né, ter todas as informações possíveis e fazer a inscrição por ali. Já está convidado a voltar aqui para a gente voltar a falar sobre esse processo seletivo, sobre essa carreira belíssima, e que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece, e falamos como é que vai ser a prova. Dicas para quem vai fazer a prova de vestibular para a Escola de Enfermagem Vencelalbras, ok? Sem problema, eu que agradeço. Eu agradeço, conversei aqui com o professor Gustavo Tomazini, que é o coordenador do vestibular da Escola de Enfermagem Vencelalbras. E aí